Inicia no próximo sábado, dia 15 de abril, a 42ª etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. O lançamento da campanha aconteceu em Rolim de Moura durante a abertura da segunda rodada de negócios. Em todo o estado, deverão ser vacinados até o dia 15 de maio mais de 13 milhões de cabeças de gado. Isso nos remete a uma flexão muito forte, até porque foram 42 vezes que o nosso pecuarista vacinou o seu rebanho. E hoje, nesse momento agora, a gente percebe-se que nós estamos batendo na trava aí de 100% do nosso rebanho vacinado com a consciência e com o trabalho dos nossos produtores pecuaristas. Então, acho que isso para nós é importante. Nós sabemos hoje da organização do Idarão no estado todo, mas se nós temos essa grande conquista, também a gente sabe que parte disso hoje é a consciência dos nossos produtores. A Rondônia hoje tem o sexto maior rebanho do Brasil. Nós somos o quarto exportador de carne hoje do Brasil. E isso nos remete a uma responsabilidade muito grande para ter um rebanho com a sanidade boa, com qualidade boa, para que a gente possa ganhar mercado. Esse ano, houve uma inversão no calendário de vacinação. Uma solicitação dos pecuaristas através da Federação da Agricultura e Pecuária. Foi pedido dos produtores e também das nossas empresas de genética. A partir de que as pessoas usam as estações de monta, o entoramento da vacada, eles achavam que estava tendo um prejuízo, porque de acordo com o manejo, você acaba acedentando. Então, há toda uma situação colocada ali. E aí nós estamos agora, nesse momento agora, que começa, agora justamente no dia 15, que termina no dia 15 de maio, e tem até o dia 22 para cadastrar, nós estamos iniciando essa inversão, que é de mamã na caducano, que era para ser só até 24 meses. Então, em função disso, nós estamos vacinando esse ano de mamã na caducano, para que a partir de novembro a gente já inicia de zero a 24 meses. Além de vacinar, o criador deve, até o dia 22 de maio, comprovar a vacinação. Vale lembrar que o produtor que deixar de imunizar ou comprovar, poderá ser multado. A segunda etapa da campanha ocorre nos meses de outubro e novembro. Em Rolim de Moura, a meta é vacinar 220 mil animais.